Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo. Hoje o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, explicou ponto a ponto o Plano Nacional de Segurança. O projeto vai começar a ser executado em fevereiro pelas cidades de Natal, Porto Alegre e Aracaju e prevê reforço na estrutura de pessoal, laboratórios e perícia. Integração, cooperação e colaboração são as três palavras de ordem. A união, ela colabora com a questão da segurança, ela pode e terá um papel importante de integração, principalmente na questão de inteligência, que é o ponto mais importante para o combate à criminalidade e no repasse de recursos. Os três objetivos principais, homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Tráfico de drogas, tráfico de armas e, obviamente, os três objetivos estão interligados. Porque mais de 30%, 35% dos homicídios têm ligação direta com o narcotráfico, ligação direta com a criminalidade organizada. O ministro afirmou também que não adianta construir novos presídios no país se não houver investimento em segurança, como raios-x, scanners e bloqueadores de celular. Ele lembrou que os recursos para isso já foram repassados aos estados. Não adianta nada, nós vamos jogar dinheiro fora, porque eles vão ser destruídos por rebelião, construir presídios se não tivesse equipamentos de segurança no presídio. Por isso que, nessa primeira destinação que foi feita, e a destinação já está concretizada, foi depositada no fundo, na conta do banco do fundo de cada estado, dia 29 de dezembro. Por isso que nós destinamos 32 milhões para construir e 13 para equipar. Todos esses presídios, primeiro, por determinação do presidente, a contrapartida será que os estados respeitem, nesses presídios novos, a separação por periculosidade. Segundo, todos terão raio-x e scanners nas entradas para garantir, primeiro, a dignidade na revista das pessoas que vão visitar os presos, porque há muita reclamação, principalmente das mulheres, de uma revista vexatória. E segundo, garantir a segurança da sociedade, para impedir que entre armas, drogas, celulares, não há mais, e não haverá mais desculpa daqueles que atuarem nesses novos presídios, para a entrada de arma, para a entrada de droga, para a entrada de celular. Porque se todos vão passar por raio-x e scanner, se terá bloqueador de celular, só se justifica, ou só se justificará a entrada de alguma coisa, é por corrupção. Não há mais a possibilidade de dizer que na revista não se pegou, nisso não se verificou. Não é construir presídios bons, só que com segurança, é total. E hoje, mais de 30 presos morreram durante uma rebelião. Desta vez, aconteceu em uma penitenciária de Roraima. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Luana, boa tarde novamente. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer ligou para a governadora de Roraima, Sueli Campos, colocando todos os meios federais à disposição para auxiliar nas ações de segurança pública. A governadora agradeceu o repasse feito pelo governo federal na semana passada de 45 milhões de reais para a construção de um novo presídio e para a compra de equipamentos e armas. O presidente e a governadora acertaram que as autoridades estaduais vão ficar em permanente contato com o Ministério da Justiça para trocar informações sobre a evolução dos acontecimentos em Boa Vista. O presidente Michel Temer lamentou o ocorrido, que resultou na morte de pelo menos 33 pessoas na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima, nesta madrugada. E o presidente Temer também manifestou solidariedade ao povo de Roraima. Roberto. Muito obrigado, Luana, por estas informações. E o assunto agora é economia. A confiança do empresário do comércio subiu ao maior nível desde janeiro de 2015. A afirmação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Então vamos ao vivo, a capital paulista, conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações desse assunto. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. A avaliação da Fê Comércio é de que o pior momento já passou e que a confiança nas grandes empresas caminha para a normalidade. A pesquisa mostra que em dezembro, o indicador que mede essa confiança atingiu os 97,9 pontos. Comparado a dezembro de 2015, quando estava em 74 pontos, houve alta de 32,2%. Esses dados são apurados mensalmente e formam o índice de confiança do empresário do comércio, uma espécie de termômetro para o setor, que vai de zero, quando o pessimismo é total, a 200, quando há um otimismo máximo. Então, com 97,9 pontos, o índice mostra que a confiança no setor do comércio está praticamente no meio do caminho, mas melhorando. Para chegar ao número final de confiança, o indicador leva em conta três fatores. As condições atuais do empresário, as expectativas em relação ao futuro e o índice de investimento. Em dezembro, os três componentes avançaram para níveis melhores e o resultado do mês foi influenciado principalmente pelas grandes empresas e pelas firmas com menos de 50 funcionários. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Obrigado, José Luiz. Uma boa notícia e até daqui a pouco. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti